e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais dois rostinhos animados aqui galera esses olhos grandes aqui galera olha muito feio bizarro esse é da série os bizarros galera e tem esse outro aqui galera ó zoião aí olho grande de menino beleza então dois rostinhos animados aí vou tá deixando o link dos dois aí na descrição desse vídeo aí para quem quiser pegar garante já o seu aí galera porque esses itens estão ficando pagos depois beleza galera galera dá uma força aí deixa o like comenta compartilha se o YouTube vai ver que você gostou desse vídeo e vai mandar os próximos vídeos para você beleza assim você me ajuda e se ajuda também certo galera então é isso galera quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau